Sobrou um pouquinho de recheio, né? A gente tem vários potinhos, mas é muito ruim a gente ficar colocando vários potinhos no congelador, por quê? Mesmo porque esses daqui que são opacos, não são transparentes, a gente nunca sabe o que tem dentro e a gente meio que se perde, né? Você vai colocando lá um milhão de potinhos no congelador, já era, perdeu. Então, quando eu fazia a produção, eu pegava a sobrinha que tinha no meu recheio, né? Aqui no meu caso, ganache de baracujá, que tá bem gelado, inclusive, tá na geladeira. Eu coloco num saco de confeitar. E aí eu deixo bem armazenadinho no saco de confeitar, ó. Não tá descendo muito, tá gelado. Ai, meu Deus. E aí eu passo um plástico filme aqui nele. Passo um plástico filme, etiqueto e congelo.